Como é que é Jair, meu filho? Já aparece ali, Lausanne Pontalier Bessamson, né? Aqui na A36, passando lá da tua casa aí, carregada de mexerica e laranja E vamos que vamos, vamos ver a placa ali na frente, não, é bem pra frente, depois Já vi uma placa lá, 10 quilômetros atrás, Lausanne E aqui vai tá a placa aí pra entrar É, aqui é Bessamson, né? Daí, Lausanne Pontalier Bessamson 100 S8 E assim, não sei quantos quilômetros dá dentro da casa, mas Daí você já tem a noção no Google pra ver O nosso caminho é esse daqui sempre Ir de volta, né? Pra não entrar na Suíça Se eu entrar na outra empresa que eu tô esperando que eu vou entrar Daí é, lá faz muito Suíça Mas esta aqui não Não faz Mas agora começou a fazer a Grécia Só que vai até a Itália, pega o barco E de Barcelona a Itália E depois anda na Itália E depois pega o barco de 30 horas até a Grécia Começou É a safra da beterraba Então, sobe bastante pra Grécia E daí da Grécia eles distribuem, né? Lá pra cima ou mais ainda, né? Então, beleza, amigo Até mais